Olá, queridas pessoas! Como você está hoje? Você está bem? Bem, vamos começar a nossa aula hoje um pouco diferente, porque, finalmente, é o dia de Mães! Ok, meus queridos, então hoje a teacher vai começar a aula com uma pequenina mensagem para as mães que estão acompanhando os filhos em casa nesses dias, com as aulas. Então, o meu oi hoje vai em especial para vocês, Mães! Uma mensagem pequena, mas é de muito amor e coração, porque eu também sou mãe, né? Então, Deus nos concedeu essa graça de sermos mães. Então, eu, como um mês de Maria, né? Olha só, tudo tão legal, tudo tão bonito. Então, eu rogo, né, a Nossa Senhora que proteja vocês, Mães, desse dia especial, né? Que ela nos proteja sempre, mas esse dia aí é especial, tá? Que sejamos guardados sob o manto sagrado de Nossa Senhora, pela luz divina do Nosso Senhor Jesus Cristo também. E aqui eu deixo essa pequena mensagem, né, do nosso ex... nosso não, né, desculpa. Do ex-presidente americano, né, Abraham Lincoln, como English Teacher. Então, eu vou deixar uma mensagem em inglês para vocês. Nada mais, nada menos. All that I am and hope to be, I owe to my angel Marvel, Abraham Lincoln. Ou seja, tudo que eu sou e espero ser, devo a minha mãe anjo. Então, que o Nosso Senhor nos proteja e sejamos mães maravilhosas e continuamos ser mães maravilhosas, ok? Mães, happy Mother Day for you! Então, a teacher deixou umas atividades na aula passada para fazer correção hoje. As páginas 044, 45 e 46, ok? Well, let's start with page 44, exercise 1. Exercise 1. Que vocês tinham que decifrar o código, tá? The answers are 1, bee, 2, ladybug, 3, firefly, 4, butterfly. Conseguiram ir? Great job, students! Ainda na page 44, exercise number 2. O exercise number 2, vocês iam ler, contar e colorir. Colorir somente a quantidade que estava pedindo. Na number 1, you have to color 12 suns. 12. Number 2, 15 ladybugs. Number 3, 18 bees. E no number 4, 20 clowns. Alright? Conseguiram aí? Pintaram bonitinho? Fizeram bonitinho? Alright, let's go to the next page, right? So, page 46, exercise, sorry, page 45, exercise 3. Aí, era um exercício que vocês tinham que ler e checar. Checar a alternativa correta de acordo com o desenho, ok? Fizeram certo aí? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês conseguiram fazer. 1. It's an ant. 2. It's a ladybug. 3. It's a grasshopper. 4. It's a caterpillar. Yes? Let's go to number 4 now, students. Ok, people. Now, exercise number 4, page 45. Era uma continha de matemática que vocês tinham que fazer, né? Uma cruzadinha. E escrevendo dentro da cruzadinha apenas o resultado, ok? In English. So, the first, 8 plus 9, 17. Conseguiram esse resultado aí? 5 plus 6, 11, correct? 9 plus 5, 14. 7 plus 6, 13. 10 plus 9, 19. 11 plus 5, 16. Did you get right, guys? Let's go to the next page. Ok, people. Now, let's correct exercise 1 of page 46. É a última página da atividade que a teacher deixou, que era uma atividade de listen and stick. Então, vocês teriam que usar os stickers lá da página 153, né? Tirando lá os stickers. Só que tinha uma ordem, não era só colocar de qualquer jeito. Lembra que a teacher falou pra vocês qual que era a ordem que tinha que fazer? Então, vamos lá. Let's go to the correction. And today, we are going to continue working with our book, right? Book on CLIW Project. Lembra do CLIW Project que a teacher já tinha falado com vocês? Que deixei lá da unidade 1 algumas atividades, né? Outras eu disse que a gente só faria em sala de aula, porque tem que ser feito em grupo, né? Só que hoje, continuando o CLIW Project da Unit 1, nós vamos fazer o CLIW Project da Unit 2. Continuando o CLIW Project. Ah, Tite, mas nós ainda não nos reunimos em grupo, não tem problema. Porque algumas atividades são individuais. Então, eu tô pedindo pra vocês fazerem em casa somente aquelas que são individuais ainda. Porque quando a gente retornar, a gente já reúne os grupinhos e vamos fazer em sala de aula o que precisa ser feito. Ok? Então, hoje nós vamos trabalhar o CLIW Project na page... Deixa eu só a gente procurar aqui. Ok. Na page 48, 49, 50 e 51. Então, página 48, 49, 50 e 51. Se não der tempo, a gente faz pelo menos até as 50, porque são muitas coisinhas. Já tome nota, vocês vão utilizar cola e tesoura. Ok? Glue and scissors. Let's go there, dear student. Alright. Get your books and prepare. Today we are going to cut, 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 cut and glue. Ok. To start, let's go to page 117. Pra iniciar a aula, então, né? Vamos na página 117. Vamos retirar essa página 117. Como? Observe que no cantinho tem o sinalzinho da tesoura. Já começa aí. Scissors. Então, vamos recortar aqui. Ok? Com cuidado pra não cortar os dedinhos ou a mãozinha. Ok? Primeiro, vamos retirar essa página. Nós vamos passo a passo com ela. Ok? First of cut here, using the scissors. A teacher vai esperar vocês cortarem. Ok? Let's go there. Ok, dear students. A folha está assim? Yes? Então, agora vamos fazer o segundo recorte. Ficar em um formato de flor mesmo. Ok? Yes? Let's go there. Vou dar mais 30 segundinhos pra vocês recortarem. Cuidado com os dedinhos. Scissors. Let's cut. Ok, students. The flower is like this. Right? Ok? Now, you get the glue. just here. Okay? Just here. Right? A teacher vai esperar. Yes, students. Now, let's glue. Get this. Right? Animals. Ok? With the glue. Do you see this page? Let's glue right here. Ok? Do it. Right? Colaram? Lembra que as partes azuis não colam. Ok? Porque agora vem a segunda parte da atividade. Alright, students. Let's do it. Well, guys. Now, let's stick the stickers. Se vocês observarem, dentro de cada pétala tem o nome de um animal. Ó. Eagle. Frog. Lion. Dolphin. Fish. And snake. Agora, nós vamos lá na página 156. Tem os stickers dos animals. Aí, você vai ler aqui, ó. Eagle. Vai pegar o sticker do eagle e colocar aqui dentro. Frog. Pega o sticker do frog e coloca aqui dentro. Vamos lá? Vamos todos fazer juntos? Primeiro, vamos na página 156 e pegar os stickers dos animals que estão lá. Vou mostrar pra vocês. 156. Esses stickers aqui, ó. Inclusive, tá falando aqui, ó. A página, né, que você vai colar. Text one, page 48. Esses stickers. Vocês vão pegar, ok? Pra nós colarmos lá na nossa animal flower. Let's go there. Ok, dear students. Ufa. A teacher teve um trabalhão pra fazer o sticker do lion. Teve que recortar. Teve que recortar com a tesoura, tá? Então, cuidado. Se vocês tiverem dificuldade pra tirar os stickers e colocar aqui, muitas vezes ele não tá bem recortadinho lá pra gente tirar. Então, pede ajuda pra mamãe e pro papai, ok? Bom, eu vou mostrar de longe como que ficou o meu. Não vou mostrar mais perto, senão vocês vão ver aí, ó. Assim que fica, tá vendo? Ó. Viu? Viu? Fizeram aí? Ah, ok. Então, vamos só. Animals. Então, eu tenho aqui. What animal is this? Ok. What animal is this, students? And this one? Nice. What animal is this? What animal is this? And this? Very good. Now, let's repeat with the teacher all the animals. A lion. A. This one, what is it? The frog. What else? And this one? Eagle. And this? Ah, dolphin? No, snake. Fish. And dolphin. Correct? Now, let's go to the other activity. Ok, guys. Finish? Colaram lá? Beleza. Colocaram os stickers. Agora, lá na página 108, que seria a página, desculpa, a página 107. Depois da página 106 aqui, ó. Vocês têm uma página que ela é desse jeito. E tá escrito assim, ó. My World Bank. Aqui são, é, o banco de palavras. Então, nós vamos criar um banco de palavras. Quais são as palavras? São essas aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Nessa página, quando chegar aqui, tá escrito name. Coloca o seu nominho aí, bonitinho. Ok? Name. Coloca aqui o seu nominho. Virou a página, já começa o banco de palavras. Aí, eu tenho aqui, ó. My World Bank. Correto? Então, vamos fazer aqui, ó. World Bank. English. Tá escrito aqui em cima. English. My language. English. My language. Então, vocês vão pegar essas seis palavrinhas aqui, ó. Que são as palavrinhas novas do Clio Project, que nós vimos hoje. Eagle, Frog, Lion, Snake, Fish e Dolphin. Pegou essas palavrinhas? Vocês vão escrever aqui, ó. Eagle, Frog, Lion, Snake, Fish. E aí, você vai colocar o que aqui na frente? My language. O que que significa essa palavra em português? Teacher, eu não sei. Vou pesquisar. Pode pesquisar aí no Google. Pede ajudinha da mamãe, do papai. Quem já sabe, é só colocar aqui, ó. Por exemplo, Eagle. Como é que é Eagle em My Language? Porque My Language é minha língua, né? Então, como que é? Fala. Terminou. Não coube todas as palavras aqui. Aí, você vai virar e continuar. Tá vendo, ó? English. Ainda ficou faltando. Fish e Dolphin. Coloca aqui. Fish. Dolphin. E aqui de lado, você vai escrever o que que é essa palavrinha na nossa língua. Entenderam? Então, vamos lá. Caprichando. Tô esperando. Ok? Finish. Já escreveram lá? Já pesquisaram? Ok. Now, let's go to number two. Choose an animal from the flower animal show. Write. My team's animal is the... Ok. Então, aqui, a pergunta é... Lembra que tem uma pergunta aqui em cima. What animal do you like? Nós já fizemos o nosso flower animals. Tem six animals in here. Agora, você vai escolher um animal. Apenas um animal. Do flower animals. E escrever aqui... Que animal? Você mais gosta. The eagle, the frog, the lion, the dolphin, the fish, or the snake? Ok. Tite, eu não gosto de nenhum desses. Ah, então, aquele que você tem mais afinidade. Write. Write the name here. Correct, students? Ok? Então, vamos lá. Escrevendo aí. Tô esperando. Ok. Now, let's go to page 49. Próxima página agora. A próxima página é uma pesquisa que vocês vão fazer mesmo. Vão lá procurar dicionário, Google. Quem já sabe, vai ficar mais fácil. Quem não sabe, vamos trabalhar. Vamos pesquisar. O que é o momento seu agora, tá? Se alguém tiver dúvida, pede ajuda ao papai, mamãe. Mas aqui agora é você. O que vocês vão fazer aqui agora? Ó. O que você escolheu aqui no número 2? Vamos falar sobre o seu animal. O que você escolheu. Aqui agora eu tenho várias partes do animal. Ó. Ears. Vocês vão procurar o que é ears. Body, eyes, legs, tail, teeth, other parts. Ok. Dentro de ears eu tenho big e small. Body, big e small. Eyes, big, small. Legs. Quantas legs? Two legs, four legs, six legs, or no legs. Não tem nenhuma legs. Tail. Long, short, or no tail. O que é tail? Vamos lá pesquisar. O que é short? O que é long? É isso que a teacher quer que vocês façam agora, tá? É pesquisar mesmo o significado das palavras. Teacher, eu posso colocar lá no word bank, aquele que nós fizemos lá, que vocês colocaram o nome dos ênimos? Pode colocar. Se você quiser acrescentar lá todos esses palavrinhos, pode também. Ok? Depois tem teeth. É big, small, or no teeth. E por último tem aqui, ó. Other parts. Big, wings, fin. Outras partes. Quais são as outras partes que estão falando aqui? Então, vamos pesquisar? Depois que você pesquisou, aqui em cima pede circle. Você vai circular as características do seu animal. Ah, my animal ears. Vai ser big ears ou more ears. Então, você vai circular a palavrinha aqui dentro de ears, aquela que descreve o seu animal. Só pra dar um exemplo. Só pra dar um exemplo. Por exemplo, ears. Ears quer dizer orelhas. As orelhas do seu animal é big, que é grande, ou small, que é pequena, do animal. Ok? Então, você vai circular. Se for big, circula a palavrinha big. Se for small, circula a palavrinha small. Ok, students? Bom, nós vamos parar por aqui. Como é muita atividade, vocês terão que fazer pesquisa, recortar, colar, pesquisar e escrever. A teacher vai até aqui. Na próxima aulinha, aí a gente faz a página, termina da quarenta e nove e faz a cinquenta e cinquenta e um. Ok? Students, I hope you have a nice weekend with your mom and dad, especially with your mom. Ok? Have a nice weekend. Bye bye, students. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Obrigado.